Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Captain of Industry E o negócio tá rolando aqui na manhinha, mas tá indo, né? Eu deixei o farol ligado tempo demais no final do episódio passado E acabou entrando mais 16 pessoas, mas eu já mandei construir aqui mais um assentamento Pra acomodar essa galera aí que chegou, tem um pessoal aí sem teto E já pausei aqui o farol, então o farol está pausado a partir deste momento Teve uma coisa que eu deveria ter feito, mas eu não fiz no episódio passado Que é deixar automatizado esse cara aqui, o gerador a diesel Deveria ter deixado esse cara já no automático Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um CTRL-C nesse aqui E vamos trazer ele pra cá Vou trazer pra cá, vou colocar acho que dois aqui Vou colocar um aqui Assim e outro aqui Na verdade por enquanto eu só preciso de um O que eu vou fazer? Eu vou dividir uma linha aqui Apesar que eu vou precisar de mais combustível Não sei não se eu vou fazer isso dessa forma aqui Eu deveria era fazer outra produção de combustível Eu sópro a parada aqui, porque meu filho O que está acontecendo com você? Você tem combustível e você não tem onde pôr madeira Eu tenho madeira demais, vamos comprar mais um pouco de bloco? Tem bloco aqui ainda? Não, está vendo? Tem pouco bloco Então vamos lá, vamos comprar, vamos gastar Vamos comprar aqui, gastar mais um pouco de madeira Muito bom Aí, show de bola, ainda tem 31 unit Então estamos tranquilão aí Nesse sentido, o caminhão indo buscar os blocos Tá, vamos lá O que a gente precisa fazer? Eu preciso focar um pouco mais aqui Nesse meu armazenamento aqui Vou começar a construir aqui Os armazenamentos dessas peças aqui Então vou começar a armazenar pistão Ih, coloquei do lado errado Meu Deus, já começou, hein Marcelo? Já começou bem Inverte Aí, começar a armazenar pistão Armazenar componentes eletrônicos E armazenar Partes de construção E partes mecânicas, né? Começar a armazenar aqui um de cada Esses daqui, por enquanto, eu vou deixar assim Que esses aqui estão Eu vou deixar eles só pra Fazer peças avançadas de construção Então a gente deixa as partes de construção aqui Esse aqui armazena até 180, né? Esse aqui, cada um armazena um E a gente fica de olho ali na manutenção Se tá indo bem Por exemplo, aqui, ó A minha manutenção atual Tá no máximo 72 Tá vendo? E a necessidade global Tá em 68 atualmente Eu tenho 105 Armazenado ali Né? Eu poderia fazer mais alguns caminhões aí Pra ajudar a minha frota Mas eu vou fazer mais alguns tratores Na verdade Vou fazer mais dois Duas escavadeiras E mais uns Aí vou ficar com 22, né? Aí 23, 24, 25 26, 27, 28, 29, 30 Vamos pra 30 caminhões aí Transportando material Aqui eu já vou começar a deixar as coisas disponíveis dessa forma Vamos dobrar aqui também a produção do cimento Impulsionar E vamos começar aqui a mexer nessa malha energética aqui Que eu tenho no momento O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse layout Que eu já tenho aqui Vamos dar um ctrl c nesse layoutzinho aqui Que eu já tenho E eu vou colocar ele aqui Dá pra colocar aqui Pior que dá, né? Olha que legal Certinho Vou colocar ele nesse ponto aqui Tá? Aí eu preciso construir o cano que junta aqui Porque eu, infelizmente, ainda Mas com certeza os desenvolvedores vão Vão colocar essa funcionalidade aí Tá? Pra copiar as esteiras E as E os canos E tubos E tudo mais aí Tá? Então vamos colocar esse cara aqui E esse cara aqui a gente pluga aqui, ó Dessa forma Aí que beleza Que bonito Tá? E continua o acesso aqui embaixo normal E aqui em cima fica livre Aí eu vou ter mais um depósito de combustível Ih, caramba Pera aí que eu fiz errado aqui Pera aí, pera aí, pera aí Cancela, cancela, cancela Cancela, cancela Pô, dá pra ter colocado um bloco pra baixo Tira isso aqui daqui, faz favor Isso aqui eu vou ter que tirar também, né? Que droga Tira aqui Aí, beleza E esse aqui permanece aqui que eu vou usar ele Vamos lá, vamos copiar de novo Ctrl C E é aqui, ó É aqui Agora tá certo, né? Aí, agora os dois ficaram na mesma reta, beleza Vamos lá, vamos copiar de novo esse duto aqui Um vai aqui E o outro vai aqui Dessa forma Subi ele já aqui, ó Três de altura E aí ele já fica lá Encostadinho assim, ó Aí que beleza Já começa a engatar já alguma coisa aqui, né? Alguma coisa já começa a aparecer aqui Na nossa base E eu vou determinar aqui, né? Na verdade eu vou deixar esse aqui pro gerador Assim, ó Vamos espelhar ele aqui Virar ele pro outro Ah, ele não cabe aqui por causa dessa Eu acho que eu consigo mexer nisso aqui, ó Especificamente eu acho que eu consigo mexer nisso aqui Pra colocar esse cara aqui, ó De frente assim, ó E aí eu colocaria dois Minha ideia é pôr um aqui E outro aqui, ó Dessa forma Essa é a minha ideia Tá? E deixar esse aqui só pra Então vou colocar um aqui E vou tentar mexer nisso aqui, ó Vamos ver se eu consigo Alterar isso aqui De uma maneira Pra me ajudar Vou tentar tirar Isso aqui daqui E colocar aqui, ó Nesse ponto Vamos ver se eu consigo Vou tirar essa seção daqui, ó Que tem um Uma coluna aqui Que tá me atrapalhando Já vou conectar isso aqui No tubo já E aí eu vou ter dois geradores Com uma produção Só pra eles aqui, ó Só pros geradores Pra não faltar energia De maneira nenhuma Tá? E aí quando precisar Usar outro gerador Eles usam Ó, já entregou ali o gerador Vamos entregar A tubulação já dos dois Vai dar bom, vai dar bom Tubulação pra você Tubulação pra você Deixa eles Construir tudo ali E aí quando eu Construir o outro gerador aqui Aí sim eu Passo a tubulação Aqui em cima aqui, ó E aí eu acho que é melhor É... Essa entrada aqui, ó De carvão Eu acho que ela não foi bloqueada Porque... Quer dizer, ela está bloqueada Pela bomba aqui mesmo, né? Ah, caramba Acho que eu vou puxar isso aqui Um bloco pro lado Pra não ficar travado isso aqui Eu vou fazer isso mesmo Fazer isso Delete isso aqui Lá vai eu de novo Desconstrói aí, gente Vivendo e aprendendo É o que eu falei pra vocês, né? Eu tô aprendendo Enquanto jogo, né? Eu vou lendo alguma coisinha aqui Outra ali Mas o geralzão mesmo É enquanto joga mesmo Que você vai aprendendo Dá um Ctrl C aqui Dá um F aqui E aí conecta isso aqui assim Perfeito E aí agora vamos Conectar esse duto, ó Aqui Não dá pra pôr o pilar, ó O jogo tá me avisando Que não permite pôr o pilar Como é que eu conseguiria fazer isso? Eu teria que trocar Esse cara aqui de lugar? Eu posso passar a tubulação Por cima dessa... Não posso, né? Posso? Ah, na verdade eu posso O jogo permite que eu passe A tubulação por cima assim Hum... Pera aí Vamos tentar trocar Esse pilar aqui de lugar, ó Tira aqui Vamos ver se ele aceita Primeiro eu passar Esse cano daqui pra lá, né? Porque ele não tá permitindo Porque não tem um pilar Segurando essa seção aqui, ó Aparentemente precisa de um pilar A cada um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Aparentemente precisa de um pilar A cada oito de distância Vamos ver se é isso mesmo Então aqui tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Se eu tirar esse aqui Eu acho que o pilar vem pra cá, né? Vamos ver Tira esse aqui agora, ó Assim Ó, saiu outra retroescavadeira Vamos mandar ela lá pro... Pra onde? Mandar pro cobre, né? Começar a produzir meu próprio cobre Parece interessante Acho que eu vou copiar Esse layout aqui Do jeito que ele tá aqui já, ó Dessa mesma maneira Opa Control-C aqui fora Copiar isso aqui, ó E já vou mandar ele desse jeitinho Pra cá Pra produção Pra extração de cobre Eu vou colocar ele mais ou menos Nesse ponto aqui, ó Assim, ó E aí eu vou determinar aqui Uma retroescavadeira E um caminhãozinho já Pra esse cara E vamos já determinar o local Onde eles vão trabalhar Aqui por enquanto Vai ser aplanando esse terreno aqui Nesse ponto aqui Assim, ó Certo? Aqui Vocês trabalham de boa, né? Certo E aqui já começa a acontecer Aqui a gente já pode colocar Vamos jogar já numa velocidadezinha um pouco maior, né? Qualquer coisa Se der ruim A gente pausa Como é que tá minha produção Esse cara aqui Ele consegue puxar É que assim colado Fica ruim, né? Mas eu poderia copiar É que esse aqui não tá centralizado Porque depois eu posso colocar a esteira aqui, ó E levar direto pra esse aqui, ó Só que eu precisaria de um pouco mais de espaço Dobrar essa produção aqui de ferro Fazer o seguinte, ó Vamos diminuir a velocidade do jogo aqui um pouco Deixa eu desenhar aqui alguma coisa aqui, ó Vou usar o modo blueprint Deixa eu pensar aqui em alguma coisa aqui Pera aí Deixa eu ver É... Vamos lá Eu vou precisar do alto forno Deixa eu puxar pra cá Que depois ele tá no modo de blueprint aqui Tá de planejamento Então Nada vai ser construído Vou colocar uma Aí duas Dá pra colocar... Não Pera aí Tem que inverter aqui o lado Pra as duas pegar Ou então as duas Colocar assim, ó Dessa forma, tá? E aí depois eu junto com a esteira Deixa eu só fazer uma medida aqui Pra eu tomar uma ideia da distância E da altura que eu posso colocar o... O cara lá que processa Os minerais É... Pera aí Tô perdido aqui Aqui, ó Os dutos Vou usar os dutos pra medir Então Eu vou fazer isso aqui E isso aqui Não consigo plugar um no outro aqui Que delícia, hein? Que delícia Tá, e se eu puxar isso aqui pra cá assim já? Aí ele entendeu E aí esse aqui vai plugar aqui Aí beleza E aí daqui Enquanto eu consigo sair de altura já direto aqui Não consigo subir a altura a partir daqui? Eu acho que eu tenho que plugar aqui, né? Tem que plugar aqui É Pera aí Vamos cancelar isso aqui Eita Prendendo tudo na hora, hein? Então a partir daqui 1, 2, 3 Ó, tá vendo? Ele faz uma curvinha aqui, ó Então 3 de altura eu não consigo colocar já na saída Com 2 de altura eu também não consigo Mas 1 de altura dá, ó Tá vendo? 1 de distância dá 2 de distância não dá Então tem que ter 2 de distância no mínimo Se eu colocar 3 ele faz a curva também, ó Então tem que ser no mínimo 3 de distância pra ficar 3 de altura Ó lá 1, 2, 3, ó É, a parte depois do cano, né? Depois da saída do cano, ó 3 de altura Só que o cara lá acho que ele tem 2 de altura só Então a altura seria essa aqui, ó Essa aqui seria a altura, ó É isso mesmo? Vamos medir aqui agora a distância Cadê? Aqui, ó, triturador É isso mesmo, ó É isso mesmo Ele tem 2 de altura o triturador, ó Então ele ficaria aqui Eu tô usando o cano pra medir só, tá? Não é o cano O cano não funciona E aí ele ficaria aqui assim E aí, desta forma Será que eu consigo passar as esteiras por baixo? Seria muito bom se desse, né? Seria interessantíssimo Se o canal de fundição pudesse passar aqui, ó Ah, ele pode passar aqui É, aqui ele não pode Mas aqui ele pode, ó Tá, mas é um desse pra cada 2 de produção, né? Então eles não precisam compartilhar a mesma esteira aqui Eu posso fazer o que eu já vinha fazendo até agora Então eu puxaria uma esteira daqui pra cá, certo? Ó, dá pra fazer um negócio legal aqui, ó Aqui no meio aqui, ó Ó que interessante Eu acabei de ter essa ideia aqui, ó Coloco a chaminé aqui, ó Virada pra cá Não, primeiro vamos ver o cano Como é que o cano ficaria Puxar esse cano aqui, ó Vamos fazer uma maldade aqui, ó Esse cano virado pra cá Um de altura Né? Que aí eu consigo passar aqui assim e assim, ó Até... É, eu tenho que fazer a curvinha aqui Não tem jeito, senão o jogo não aceita Até aqui E aqui eu faço a mesma coisa Opa Desce de novo E aqui eu plugaria aqui, ó Com um de altura Desculpa aí, gente Vai vazando algum barulho aí no vídeo Aí vocês me desculpem Porque o vizinho tá fazendo uma obra aqui E... Complicado Complicado Só quem tem vizinho sabe como é que é Então vamos lá E aí eu vou plugar este cara Que saiu daqui Eu posso descer ele direto? Será? Se eu tirar aqui, ó Esta parte Né? E já descer direto daqui Pra baixo Cadê? Eu não consigo? Não consigo, ó Pera aí Um de altura Aqui Não dá, ó Tem que ser no mínimo aqui, ó Torneirinha tem que ser no mínimo aqui, ó Nessa altura Show Aí dessa torneirinha aqui Eu vou plugar esta chaminé, ó E aí eu tô começando a desenvolver meu primeiro layout aqui nesse jogo, hein? Olha que interessante Já temos aqui uma saída de carbono pra mesma torre, né? De fumaça, né? Pra mesma torre E a saída daqui do... Esse cara aqui processa quanto? 24 e cada um produz 2 Beleza, perfeito Então esse cara aqui vai triturar essa escória, né? E aqui tá ok, ó Tá tudo certo aqui por enquanto E aqui atrás as entradas estão disponíveis, ó Tá tudo certo aqui atrás pra entrar o material E aí aqui eu só vou puxar a produção, né? Vamos fazer aqui o seguinte, ó Essa produção É que depois a gente pode automatizar com esteiras, né? Não tem problema nenhum Mas eu acredito Que a gente possa fazer isso aqui, ó Máquina de fundição Ela vai ficar virada pra cá Eu acho que dá pra construir colado assim, ó Eu acho que dá 1, 2 Aqui, ó 2 Certo? E aí... O que que vai acontecer aqui? Aí vai sair a esteirinha ali, né? Faz a volta aqui Vamos espelhar esse cara Vai ser dessa forma aqui que eu quero Então é 1 aqui E 1 aqui Assim E aí agora sim Eu vou puxar aqui o canal de fundição 1 pra cada Tá falando que não tem árvore ou alcance Ele deve ter dado alguma coisa errada ali, ó Então eu vou puxar isso aqui até aqui Não Não me trola não, jogo Daqui aqui E daqui aqui Vamos ver se dá certo E aí ligar Esse aqui, ó Vamos ver se funciona Não, assim não funciona E se eu primeiro ligar aqui Peraí Peraí, 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 peraí Não é possível que isso aqui não dá certo Se eu primeiro ligar Aqui assim Não conecta? Tá, e se eu conectar aqui Ele tá conectando nessa aqui, ó Peraí Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Não, a gente troca tudo Não tem problema, tá? Só tô Se eu tentar fazer isso aqui Porque lá no final deu, ó Por que que não tá dando essa porcaria? Aí Conecta Por que que não tá deixando? Então peraí Deixa eu ver se eu entendi Ele me deixa conectar numa curva Mas ele não deixa eu sair de uma curva Então deixa eu cancelar aqui Cancela aqui E se eu sair daqui Eu não posso sair já daqui Conectado assim, ó Não, porque aqui é uma entrada, né? Por que que ele tá permitindo que eu conecte ali E aqui ele não permite? Deixa eu ver aqui, ó Olha isso Olha que doideira Ele não tá permitindo que eu conecte aqui, ó Assim ele deixa Ele marca ali que pode E se eu fizer assim, ó Conectar aqui Dessa forma Desconstruir aqui Assim E agora Conectar Aqui assim Você vai permitir? Ah, filha da mãe E agora eu posso construir Continuar aqui? Hum Ele não tá deixando eu conectar aqui, ó Ah, e se eu conectar já direto aqui assim? Que doideira, mano! Não, peraí Tem que ter alguma mecânica aqui envolvida nisso aqui Peraí, deixa eu tirar essa daqui Tira aqui Porque essa aqui deixou eu encaixar Essa aqui também eu consegui encaixar agora direto, ó Canal de fundição Ele não deixa, mano Por que que ele não deixa? Tá, ele não deixa Não adianta Peraí, deixa eu tentar outra maneira aqui Peraí Tá, entendi a mecânica aqui por trás aqui Era só uma opção que eu tava escolhendo errado aqui, ó Eu tava escolhendo essa opção aqui pra não anexar, ó Tava... Tava... Apagada essa opção Né? Tava acesa, na verdade, ó Tá vendo? Tava o R aqui acesa Então tava no auto-anexar aqui, ó Então é pra tirar essa opção Aí quando eu tiro ela Quando eu passo em frente aqui, ó Ele já pimba Já gruda automático E aí daqui eu consigo puxar o outro aqui, ó E ele pimba Já gruda automático, ó Então era essa opção aqui que não tava deixando, ó O auto-anexar tava desligado Putz E eu me matando aqui Aí daqui pra cá E daqui pra cá Bom, muito bom Muito bom Tô gostando de ver isso aqui E aí aqui eu ainda tenho uma saída Depois Dá pra colocar um armazenamento aqui A granel Dá pra pôr É, pra ele ficar centralizadinho Pra ficar legal Eu posso pôr ele aqui assim, né? Mas por enquanto A bem do layout, né? Como eu não tenho as esteiras ainda Ih, não dá aqui nem aqui, ó Hum... Tá É, provavelmente eu vou colocar ele Tipo Aqui assim, ó Ele vai ser colocado Né? Então eu já vou deixar aqui assim Dessa forma E aí depois a gente só pluga ali a saída ali Pra disponibilizar esse material já aqui pra frente, ó Aí que beleza Ficou bem legalzinho aqui Esse... Eu só não gostei desse finalzinho aqui Acho que poderia ser de uma outra maneira Mas ok, acho que tá bom Agora vamos colocar as unidades de armazenamento, né? Por enquanto como eu não tenho esteira ainda A gente põe plugado direto mesmo Uma pra cada Uma aqui Uma aqui E aí do outro lado a mesma coisa Como é que tá lá do outro lado? Tá plugado pra trás ou pra dentro? Pra dentro, né? Uma aqui E uma aqui Mano Tá uma fabriquinha, hein? Tá uma fabriquinha isso aqui Dá pra brincar já Até substituir já essa aqui, ó Eu vou meter ela ali logo E aí eu vou disponibilizar pra ela o quê? O carvão E... Mas seria melhor caisteira, né? Por enquanto eu vou deixar assim Quando eu tiver a esteira Eu coloco... Eu anexo o restante dos armazenamentos a granel Aqui, ó Vou tirar esse aqui por enquanto Então deixa assim por enquanto Aí quando eu tiver a esteira Perdão Quando eu tiver a esteira Eu coloco o armazenamento a granel E aí eu já trago direto pra cá Então, beleza Gostei disso aqui, hein? Ficou bem legal Bem bacana mesmo Depois eu só tenho que trocar isso aqui, né? Isso aqui não faz parte, né? Da ligação aqui, né? Depois eu preciso trocar tudo isso aqui, ó Tem que tirar já até, ó Apesar que não copia, né? Então não tem problema Tira aqui 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 E aqui, ó Beleza Eu sei que vai dar pra fazer a curvinha da esteira ali de boa Certo? Acho que é isso, né? Acho que é isso Vamos dar uma olhada aqui Que tá parando aqui Não há lugar disponível para despejar produtos Terminou a rampa? Olha aí! Terminou a rampa! Vamos colocar maior aqui Essa rampa aqui, ó Vamos dar um... Um gás nessa rampa aqui, ó Vai até aqui Pronto Quero ver se vocês não têm lugar... Opa! Ah, fiz besteira aqui Aí, boa É... Coletadeira não pode chegar até a árvore Hum... A árvore tá na montanha Filha da mãe Vamos tirar aqui, ó Essa árvore aqui E essa árvore Pronto Vai trabalhar agora, filha Aí, agora ela alcança as outras árvores Boa! Tá parou de pegar a árvore por causa disso? Que sacanagem Não podia trocar a árvore, mano? Seu filha da mãe Ah, falar nisso Falar em trocar a árvore no episódio passado Eu dei um... No passado Ou no primeiro episódio, né? Eu falei que eu não podia escolher qual o minério Mas eu posso sim, tá? Tem a opção aqui, ó Na escavadeira Que você pode escolher o minério sim Que você quer escavar, ó Você pode escolher exatamente O que você quer que ela priorize Pra escavar dentro da área da torre E essa torre comunista aqui, ó Vamos lá Carvão aqui, beleza? E aí, depois que eu tiver O transporte através de esteira Triturador Não tem receita selecionada E nem construiu também ele, né? Você vai triturar Não, é esse aqui, né? Você vai triturar Isso aqui, ó Escola esmagada E eu já tô fazendo a pesquisa do refino de cobre Eu terminei a borracha sintética Verdade Eu preciso começar a produzir Minha própria borracha Acho que já acabou Não, ainda tenho 205 ainda Mas eu gostei disso aqui Então, este cara aqui Agora a gente pode dar um Ctrl X Que a gente pode movimentar Isso aqui tudo Olha lá Não funciona com as tubo Ai, meu Deus do céu Por que eles fizeram isso, mano? Por que eles fizeram isso? Pior que não tem nenhuma opção aqui, né? Não tem, ó Ai, joguei tudo fora Não acredito, mano Apertei S Que eu joguei tudo fora Ctrl Z não funciona? Não Eu joguei tudo fora Meu Deus do céu, mano Eu não acredito que eu fiz isso Tá, vou construir tudo de novo aqui Pera aí Aí, pronto Acho que era isso aqui Acho que eu consegui reproduzir de novo aqui O que eu tinha feito a primeira vez É, e o bom é que depois a gente pode trazer esse cara pra cá, né? Porque aí a gente põe a saídinha Com a esteira aqui por fora Aqui, ó E encaixa direto aqui pra dentro Aqui, ó E transforma isso aqui Deixa ele mais compacto Deixa isso aqui muito mais compacto Né? Já sai uma esteira daqui de dentro Já, já fica tudo no esquema Mas por enquanto Acho que esse aqui tá De bom tamanho Né? Vamos dar um Ctrl C nisso aqui Pra não fazer caquinha dessa vez Aí, beleza O meu erro foi ter dado o Ctrl X, né? Esse foi o erro De principiante Vou deixar virado pra onde? Vou deixar virado pra cá, ó Desta forma Assim E vamos liberar esta construção aqui, ó Pode liberar Tira a pausa Vai E aí vamos dar aquela acelerada bonita Enquanto eles vão construindo isso aqui Deixa eles construírem primeiro o maquinário Vai ter espaço Eles vão conseguir entrar aqui Será? Pra construir Acho que vão, né? Acho que vão Tem que tomar cuidado só com esse cara aqui no meio Aqui, ó Ele pode me atrapalhar Vou tirar ele por enquanto, então Tá acontecendo que não tá produzindo as partes de construção Como é que tá a situação aqui? É... Tem bloco É, não tem ferro É ferro o meu problema Tem alguma troca com ferro lá? Vamos ver Se eles disponibilizam algum ferro aí pra mim Não É só madeira por... É, eu posso pegar sucata de ferro pra produzir ferro Mas esse não é meu problema, não Ok, vamos voltar lá Vamos resolver esse problema Deixa eu ver aqui Tá parado lá, inclusive, né? Aqui tá parado também Porque não conseguiu construir aqui, ó Mas também eu preciso do refino de cobre, né? Pra isso aqui funcionar Ó, tá tudo parado aqui, ó Nada aconteceu aqui Porque acabou o meu ferro Por isso que eu tenho que investir aqui, ó Tenho que investir nesse cara aqui E aí eu preciso retirar É isso aqui que tá me travando, ó Não tem saída pra escória A escória esmagada Então... Ah, o que eu posso fazer? Eu posso colocar, então Pra levar lá pro aterro Então, escória eu vou colocar Sem ser a esmagada Escória Isso E aí eles vão dar prioridade Provavelmente pra cá, né? A entrega A prioridade A credição Pra cá Tem prioridade O aterro? Deixa eu ver Hum... Não tem nenhuma prioridade Não dá pra colocar nenhuma prioridade No aterro Mas eles tão levando pra lá E aí eu vou esvaziando Aqui eu consigo produzir o ferro Agora Aí, ó Agora esvaziou a escória Aí eu consigo voltar A produzir ferro de novo Certo? Hum... Não vou colocar aqui Por enquanto... Por enquanto deixa assim Do jeito que tá Por enquanto tá ótimo Aí voltei a produzir ferro Agora sim Agora vai Agora vai acontecer a coisa E aqui eles já começaram a construir Já Muito bom Vamos deixar eles construírem isso aqui Enquanto eles constroem isso Vamos dar uma olhada então Na nossa questão aqui Do combustível Eu coloquei aqui Pra pegar combustível direto Mas eu desconstruí O que foi que eu fiz aqui? Eu desconstruí Que eu não lembro Eu larguei isso aqui de mão, né? É porque eu queria ver Se eu conseguia passar aqui Então eu parei completamente De produzir combustível Ó que vacilo Porque não tá saindo a água daqui, ó Puxar esse duto aqui Vamos ver se eu consigo Ah, dá assim, ó Muito bom Aí, show de bola Porque eu queria puxar Esse duto aqui Pro lado de fora Essa era a minha ideia Pra eu produzir uma Fazer uma produção separada aqui de Eu esqueci completamente Que eu me empolguei lá com Me empolguei com a produção de De ferro E esqueci disso aqui, ó Porque eu queria deixar separada aqui A entrada de automação do carvão Foi por isso Então vamos dar um Ctrl C aqui de novo Assim E aí eu queria deixar separado Queria deixar aberto ali, né? É por isso aqui que eu voltei, ó Então deixa assim, ó E aí eu consigo entrar com o carvão ali De forma automatizada Depois que eu tiver as esteiras Essa aqui era a ideia E aqui um duto aqui E um duto Não, é só aqui mesmo, né? É, é só aqui mesmo É que o outro vem aqui, ó 3 de altura E aí ele conecta aqui, ó É isso A gente agora vai, hein? Vamos dar uma prioridade alta aqui Pra voltar a produzir combustível Prioridade 1 aqui, ó E aqui, ó Prioridade 1 aqui Nessas entregas aqui Pra acelerar esse processo Ah, cadê meu ferro? Cadê a produção de ferro? Opa, falando isso Tem que ficar de olho nos meus eletrônicos aqui Que os eletrônicos são peças Utilizadas E eu não tô produzindo eletrônico, né? Tô? Tô, mas eu não tenho cobre infinito, né Marcelo? Você não tá produzindo cobre ainda Tem que ficar de olho Ficar de olho, tomar cuidado Ó, saiu minha receita de cobre Bem na hora Agora sim, ó Receita de cobre Aqui eu vou armazenar cobre Minério de cobre E aí o minério de cobre vai sair automático pra lá Beleza E aqui a gente tem nossa primeira produção De cobre Então aqui eu sei que eu posso puxar coladinho aqui, então, ó Vem até aqui E daqui eu puxo pra cá Show E aqui, por enquanto, eu não tenho a esteira ainda Reparação de doca de navios Quanto falta ainda pra liberar as esteiras, hein? Falta a construção 2 E depois da construção 2, as esteiras Meu Deus do céu Como é que tá nosso projeto aqui? Tá indo, tá indo Ó, o diesel baixou, hein? Já deu o aviso ali de diesel baixo, ó Porque parou a produção completamente do diesel Vamos vacila aqui Ter deixado desconectado o cano, né? Eu coloquei prioridade 1 aqui na construção disso aqui Vamos ver se eles vão... Ah, Marcelo, parabéns Você fez com o modo de blueprint ativado Aí, libera aqui Show Construiu aqui Agora eu construí aqui, ó Eu posso ativar a construção automática também, né? Gastando 0,1 ali, ó Mas ele já veio trazer Pronto, voltei a produzir combustível Agora sim, ó A água passando aqui, ó A água suja passando Dá pra ver certinho Ó aqui, ela passando aqui, ó E aí termina com ela caindo aqui, ó Né? A gente salvando a ilha Deixa eu tirar o modo de blueprint aqui Que senão eu acabo esquecendo Eu esqueci aqui, né? Ia parar o combustível de qualquer forma de novo Simplesmente porque o bonitão esqueceu aqui, ó E aqui eu vou fazer a minha produção de borracha, né? Que eu falei que ia fazer, ó Fabricador de borracha tem duas receitas Uma é com combustível e enxofre, né? Diesel e enxofre E eu produzo borracha E a outra é com diesel e carvão Que essa é claro que a gente vai, né? Diesel e carvão Eu preciso de uma entrada de... Como o gerador não precisa de nada Chegar até ele aqui, né? Então eu posso colocar aqui, ó Coladinho aqui Assim É, pode ser Assim E aqui eu puxo a tubulação Pra esse cara aqui, ó Mas eu vou puxar com um de altura, né? Pra não me atrapalhar aqui, ó Puxo com um de altura Até aqui E daqui eu encaixo aqui, ó Perfeito, ó Olha lá, ó Certinho E ainda sobra um cano aqui Pra eu puxar combustível pra outro lugar Se eu precisar Por enquanto eu tô amontoando as coisas Porque até eu liberar a esteira A gente meio que tem que amontoar as coisas, né? Não é obrigatório, mas... É isso aí Como é que tá lá o cobre? Já estou produzindo meu próprio cobre? Hum... Sim ou não? Ei, Marcelo Não tirou aqui a pausa aqui, ó Aí, constrói aí pra mim, por favor Bom, voltei a produzir partes de construção Vamos ver se eu consigo botar esse layout Pra funcionar aqui nesse episódio ainda Poxo, senão... Né? Aí, agora estão construindo Agora vai, ó Agora o negócio funcionou E aí pra eu processar isso aqui Seria interessante eu já ter a esteira Mas até a esteira vai demorar um pouco ainda Nenhuma designação disponível para mineração na área da mina Onde? Aqui, ó Acabou a mineração do ferro Já minerei tudo aqui que tinha pra minerar Então vamos determinar uma área Mais pra dentro ainda Puxa lá, mano Vai lá Vai na fé Minera esse ferro aí Show aí, ó Aqui, ó É... Ferro Aqui ferro também Certo? E aqui nós vamos fazer a parte aqui da entrega desse material Automatizada Só que por enquanto deixa os caminhões entregar mesmo, né? Então aqui Puxa daqui até aqui E daqui Puxa daqui até aqui Muito bom Aí sim Daqui agora eu aprendi, né? E daqui até aqui Certo? Aí, tirei o modo de blueprint Então eles vão construir isso aqui rapidão Bom, como por enquanto eu ainda não tenho a esteira Eu vou deixar eles usarem Eles descarregarem o... Aqui mesmo, ó No aterro Eu vou deixar eles descarregarem no aterro aqui, ó Eu podia jogar pra cá, né? Pra me dar acesso a essa área aqui, ó Também, ó Porque tem bastante areia aqui Só que tem areia ali também, né? Ah, saiu de menos Hum, mas eu tenho que passar a tubulação A tubulação eu tenho que passar Senão não funciona Então esse aqui Vem daqui até aqui, ó Na verdade Pera aí, Marcelo Que você tá fazendo besteira É, eu posso pôr aqui assim, sim, ó Se eu colocar aqui, ó Fica disponível E eu ainda posso plugar esse aqui, aqui, ó Até mais fácil Opa Por que não? Por que não? Ah, é porque é uma descida aqui, ó É por isso que ele não deixa Pera aí Vamos mudar aqui, então, ó Tira aqui Porque ficou com dois de altura É por isso que ele não deixa Tira aqui E aí vamos passar esse duto aqui assim, ó Com um de altura só É, na verdade eu posso pôr assim Pelo chão, né? Não Não posso Um de altura E ele vem até aqui Certo? Essa era a ideia E aí daqui Ele vai fazer essa curvinha pra cá Assim E dessa curvinha pra cá Ele vai encaixar Ih, caramba Já construiu o negócio aqui embaixo? Quem mandou? Quem mandou construir esse cano aqui, mano? Aí, desconstruiu Beleza Esse jogo tá me tirando mesmo Constrói até aqui Um de altura E faz a curvinha Até aqui Parou Certo? E aí daqui Eu consigo plugar aqui, certo? Certo ou não? Certo? Porque eu não tô entendendo Se eu... Pera aí Vamos até aqui primeiro, ó E aí daqui Eu vou plugar esse cara aqui E aqui, ó Aí ele deixa, né? Beleza Ele faz a conexão ali pra mim, ó E aí com essa conexão feita Aí eu desconecto aqui Isso E aí agora sim Eu plugo daqui pra cá Perfeito Perfeito Estranho, né? Ele não fez É... Apoio aqui, ó Beleza Consegui construir Aqui vai ter acesso, será? Vai Já construíram Beleza E aí? Já vai começar a processar ou não vai? Muito bom Aê, garoto Que alívio Aê, muito bom A pesquisa continua Terminou ali Reparação das docas do navio Então eu não vou fazer por enquanto a reparação Vou deixar pro próximo episódio Porque vai gastar muito material de construção Tá? Pra reparar a doca aqui, ó A gente precisa de 100 Né? E eu preciso produzir mais aí Pra terminar minhas construções Que eu estou fazendo no momento, ó Depois a gente faz o restante Então deixa pro próximo episódio Pra mexer com o navio Esse aqui foi bom pra desenvolver E aprender a mexer um pouco melhor Com a mecânica de construção De tubulação E essas coisas E aí eu vou terminar esse layout aqui Da maneira que eu fiz aqui, ó Quando eu tiver É... Não há combustível suficiente Pra eu reabastecer veículo Opa! Como assim? Ai, Marcelo Você não liberou Libera, libera Vai, vai, vai E aqui? Borracha Pera aí Nem vou marcar aqui ainda Pra não gastar o diesel Né? Deixa eles construírem isso aqui rapidão Pra voltar a produzir diesel aí Da maneira interessante pra gente Eu não sei se eu não tenho as partes aqui, ó Mas tá Também tem a ferramentinha aqui Pra entregar o material automático aqui, ó Olha lá A gente faz isso aqui Se tiver o material Né? Eles já fazem automático aqui Mas aqui na verdade Eu não coloquei pra... Eu coloquei pra boost, né? Remove o boost, Marcelo Tá maluco? Não, aqui não tem Aqui... Nossa, eu coloquei boost Dá pra colocar boost na torre Legal E eu coloquei aqui também Remove Onde foi? Na outra torre eu coloquei Mover boost Que era pra fazer a entrega automática, né? Ferramenta de unit aqui Mas... Não tenho material Por isso que não tá indo, ó Ainda falta 40 peças Só tenho 29 Mas vai dar bom Ó, chegou aqui mais um pouquinho de peça 12 Acho que vai chegar o restante agora Pra gente poder finalizar esse episódio aqui Com tudo estabilizado de novo Né? Que eu tive um probleminha aí Na parte da esquerda Eu, mano Eu coloquei no modo blueprint De projeto, né? Pra fazer o meu projeto lá E esqueci de tirar E aí vim aqui e ainda falei Ah, tá no modo de... E fui fazendo E fui fazendo E o combustível foi acabando Acontece O que que tá parado aqui? Parou Porque não tinha carvão Agora vai começar a chegar o carvão Vai começar a produção E... Pronto Resolvido Agora tem combustível pra todo mundo Muito bom Duas produções de combustível Uma tá Ali só pra... Geração de energia, né? Praticamente Na verdade É que eu tenho que remover Aqui pra exportação, né? Se eu desligar aqui Aí nunca vai faltar combustível Pra energia Né? Mas eu acho que não tem necessidade Não pode deixar eles virem Trabalhar aqui Todo mundo tá vindo reabastecer Um pouquinho Tá? Tem uma dicasinha Pra dar no finalzinho aqui Que é com relação Aos tratores Tá vendo que eles vêm lá de longe Aqui pra abastecer Ó Você pode colocar um armazenador De líquido Aqui próximo aqui Por exemplo Eu coloco um armazenador De líquido aqui Ó E põe o combustível aqui Eles vêm até aqui Pra carregar Mas é muito interessante Depois ter o posto De combustível sim Porque o posto de combustível Ele faz um caminhão E levar combustível Até a A escavadeira Tá? Então é muito melhor Aí voltou ao normal O meu combustível E vamos botar Pra fabricar Nossa própria borracha Perfeito Onde é que tá a saída Dessa borracha? Aqui atrás Dá pra colocar uma unidade De armazenamento aqui? Não dá Porque Né? Por causa da altura aqui Ó Infelizmente Pra colocar Eu teria que colocar ela aqui Ó E aí depois Eu colocaria uma esteira Mas por enquanto tá bom Deixa eu armazenar Só um pouco Ih Tem água poluída também Pra sair daqui Não tinha reparado Não tem problema Aqui ó Já tá aqui ó Duto Pingola daqui pra cá Pimba Ó Não consegue fazer essa curvinha aí mano? Pra cima? Três de altura aqui? Você não consegue? Não consegue É o Moisés Então joga pro outro lado Pelo menos aqui Aí beleza Pronto Agora eu vou produzir Minha própria borracha E aqui eu tenho uma saída aqui De borracha automatizada Muito bom Como é que tá a minha produção lá? Agora tá bonito hein? Agora eu vi o negócio acontecer Ó Produção de ferro aqui Incessante Né? Eu vou disponibilizar Depois que eu tiver a esteira Ãuh Falta combustível Mas agora eu tenho Aqui só não Não foram buscar né? Mas eu tenho combustível sim agora Não é possível Aqui ó Tá aqui o combustível É na verdade tava né? Será que é uma boa ideia Deixar liberada essa Produção de borracha? Já eu tenho 157 borracha Vamos deixar estabilizar o combustível Tira aqui Deixa estabilizar o combustível Depois a gente Retorna ó Porque borracha ficou parada ali ó Tem 12 ó Deixa Deixa rolar Aí os caminhões vêm aqui pra reabastecer Depois eu produzo minha própria borracha Deixa pelo menos estabilizar o combustível de novo Certo? Temos aí nosso layout de aço De aço não De ferro né? Aço mais pra frente só Já iniciado Muito bom E a gente vai melhorar ele ainda mais Logo mais né? Já tô ali fazendo a pesquisa da construção 2 Combustível Deu uma pingolada aí né? Por um vacilo Mas deu tudo certo Já já eles reabastecem Vai ficar tudo ok A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau Tchau